Oi gente, se vocês fez um sabão e ele ficou desse jeitinho, ralo, aguado, feio, sem aspecto de um sabão líquido, então gente, não joga ele fora, vamos consertar e deixar ele assim, lindo, maravilhoso, trazendo pra ele a nossa qualidade de sabão líquido, a potência do sabão líquido, a viscosidade de um sabão líquido. Então, vamos parar de conversa e bora consertar o sabão. Bora lá? Oi gente, passando hoje aqui pra deixar uma dica pra vocês, tá gente, de como engrossar o sabão. Tem gente que faz o sabão e fala, ai meu sabão ficou ralo, meu sabão ficou fino. Gente, o seu sabão fica ralo, fica fino, mas quem determina o tanto de água é vocês. Vocês tem que colocar água aos poucos, tá? Se você não tem muita experiência, coloca água aos poucos, vai mexendo pra ver a consistência. Mas aí aconteceu que ele ficou ralo, que ele, o seu sabão não deu certo. Então, vamos lá tentar consertar esse sabão. Se vocês já colocaram um monte de coisa, vê gente, esse conserto aqui não dá certo, tá? Esse aqui é o primeiro conserto. Ai, meu sabão tá ralo, então vou fazer isso, tá? Isso aqui serve como o primeiro conserto. Não adianta vocês colocar um monte de coisa no sabão, derreter sabão, tudo pra engrossar o sabão e depois vim com isso aqui como última opção, não, tá? Essa aqui é a primeira opção. É a que eu digo a vocês que dá certo, é essa aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma jarrinha com meio litro de água. Água da torneira, tá gente? Água natural. Aí vocês pegam essa água e colocam duas colheres de sopa de barrilha, tá? Duas colheres de sopa de barrilha. Se vocês quiserem usar isso aqui como um pozinho, aí vocês não colocam na água, lógico, né? Aí vocês colocam só duas colheres de sopa de barrilha. Duas colheres... Gente, não se preocupe, tá? Foi só a garrafa que caiu ali, porque tá ventando. Duas colheres de sopa de bicarbonato, tá? Essa aqui ficou rasa, deixa eu colocar mais um pouquinho. Duas colheres de sopa de barrilha, duas colheres de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de sal. Tudo colheres cheias, tá gente? Aí vocês vão mexer essa misturinha aqui agora. Vocês mexem ela até ela dissolver todinha por completo. Láutica, o que é barrilha? Barrilha é o bicarbonato. Gente, tudo aqui é de sódio. É o bicarbonato de sódio, é o sal, é a barrilha, né? Onde encontra essa barrilha? Essa barrilha se encontra em lojas que vêm produto pra limpeza, pra limpar a piscina, tá? E em lojas de produtos de limpeza, de produtos químicos, entendeu gente? Vocês encontram também, tá? Aí vocês mexem ela bem pra gente dissolver, tá? Aí se vocês não quiserem fazer na água, coloca essa misturinha aqui e reserva. Desculpa aí, viu gente? Pronto, aí vocês, aí agora eu vou apanhar a minha garrafa que tá aí. Aí aqui eu tenho uma garrafa. Ó gente, não tá bem dissolvida ainda. Vocês dissolvam até ele ficar transparente, que ele fica transparente, tá? Aqui eu tenho uma garrafa de meio litro. Faz garrafinha de água mineral. Mas que esteja bem limpinha, tá gente? Se for uma garrafa de suco, de qualquer outra coisa, vocês lavam ela pra ela ficar limpinha, tá? Porque senão seu sabão pode talhar, tá? A mistura tem que ser só essas aqui. A barrilha, o bicarbonato, o sal e a água. Vocês mexem até ficar transparente, tá gente? Demora um pouquinho, uns três, quatro minutos. Só mexendo aqui. Aí vocês vêm e colocam aqui. O meu não tá bem misturado, gente. Pronto. Num dia que seu sabão ficar ralo, você já tem essa misturinha aqui. Ó. Quando ela descer pro fundo, que você for usar, você mexe ela, tá gente? Aqui, tá aqui. Pronto, o produto é esse. Mas vamos fazer o teste, né? Pra ver se isso funciona mesmo. Aqui eu tenho aquele sabão líquido que eu fiz de amônia. Mas ele não era dessa cor. Não é, gente. Ele não é dessa cor, não. Ele é transparente. Eu coloquei o corante pra ficar melhor pra vocês verem aqui, tá? O resultado. Aqui eu tenho um litro, tá? Um litro. Mas aí você vai engrossar, ele já tá grosso. É, realmente, ele tá grosso. Ó. Ó. Ó aqui. Ele tá, essa consistência é maravilhosa, né? Já faz dias que eu fiz esse sabão e ele continua lindo. Aqui eu coloquei um corantezinho pra vocês ficarem melhor, pra vocês verem, tá gente? Porque como ele ficou transparente, cada dia que passa fica mais transparente. Aí, não ia ficar legal pra vocês verem. Aí, aqui eu vou colocar um litro de água, tá? Pra gente raliar esse sabão, né? Porque ele tá grosso, então não vai dar pra mostrar pra vocês se o sabão dá certo ou não, né? Essa dica, gente, serve também pra sabão líquido e detergente de supermercado, tá? Eu não aconselho que vocês tripliquem. Tem gente que fala, eu comprei um detergente e fiz dez. Não aconselho. Sabe por quê, gente? Esses produtos de supermercado, esses produtos, né, de fabricação industrial, eles vêm com muita, eles têm muito lauril nos produtos. Então, vocês, faz de um, faz dez litros, né? Tem gente que pega duas garrafinhas de detergente e faz dez garrafinhas. Aí, fala, espuma. É realmente espuma, porque eles têm muito lauril. Mas a qualidade não fica a mesma. Aqui, eu vou duplicar o meu sabão. Aqui, eu tenho um litro de sabão líquido, coloquei um litro de água. Também serve pra um sabão de supermercado, serve pra detergente. Eu aconselho que vocês só dupliquem, tá? Porque aqui, perdeu já um pouco da qualidade do sabão. Lógico que perdeu. Ó, o sabão tá ralo, tá? Ó, super ralo. Ó, tá uma água. Então, perdeu a qualidade do sabão. Mas, eu agora vou voltar a qualidade de novo. Vamos dar uma mexidinha, ó. E vamos colocando aos poucos, tá, gente? Não enfia de vez, porque senão você vai também, do jeito que ele engrossa, ele afina de vez também, tá? Vocês vêm e colocam um pouquinho. Ah, não, gostei, ó. Quero mais grosso. Então, vamos colocar mais um pouquinho, né? Mas, vai colocando aos poucos. Você viu, gente? Que não perdeu a espuma. Esse sabão tá uma maravilha. Meu sabão, minha misturinha, ela não... Ó, ela tá descendo pro fundo. Ela demora, gente. Precisa mexer bastante mesmo, tá? Meu aqui foi rápido, porque... Vou acelerar aqui o vídeo. Porque eu tô passando com uma diquinha, né? Não é com uma receita. Vamos colocar mais um pouquinho. Olha, você vai se jogar de uma vez. Se jogar de uma vez, o seu sabão vai ficar muito grosso. E no outro dia, ele pode afinar de novo, tá? E aí, não tem mais jeito. Ou então, ele afinar de vez, aí não tem jeito de jeito nenhum. Ó, o sabão já tá engrossando. Ó, vocês estão observando? Olha só. Vou colocar só mais um pouquinho. Ó, já desceu pro fundo de novo. Vocês nunca façam assim, não, tá? Porque senão vocês vão ficar jogando água à toa. Vocês sempre... Se vocês quiserem deixar só o pozinho dessas três misturas, na hora de fazer, vocês colocam um pouquinho de água, 200 ml de água, mais ou menos, né? E vai fazendo. Pronto. O meu aqui já deu. Eu acredito que não precisa mais não. Ó. Pronto. Já deu. Não disse que já deu? Ó. Pronto. Voltou a ficar grosso de novo. Estão vendo, gente? Super grosso, ó. Tá vendo que lindeza? Pronto. Ó. Isso aqui, vocês guardam, que é pra o próximo sabão ralo que vocês fizerem. Aqui, ó. O seu sabão voltou de novo a ficar um sabão espesso, né? E com muita qualidade, tá, gente? Vocês potencializam mais ainda aquela qualidade que já tinha no seu sabão. Olha que lindeza. Vocês gostou da dica, gente? Se vocês gostou, deixa aí um like, compartilha, comenta, tá? Deixa nos comentários aí. Se fizer, fala pra mim, se fez, se gostou, tá bom, gente? Muita pessoa vai me perguntar, mas eu não tenho carbonato. Posso só fazer com sal e com o bicarbonato? Pode, gente. Pode fazer também só com sal e bicarbonato. Mas sabe por que eu indico os três? Porque você aqui tá perdendo qualidade. Quando você faz um sabão ralo, né? Porque você colocou muita água. Ou então, se você for duplicar o sabão de supermercado, o sabão que você tem na sua casa. Então, por isso que eu recomendo os três. Pela qualidade que vai ficar o seu sabão, tá bom? Espumar, espumando muito bem, como vocês estão vendo. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!